Lento 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 Inteligente 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 Impressionar 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 Aconselhar 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 Proprietário 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 Objetivo 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 Quadra 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 Sorts 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 Manter 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 Ambrugir 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 Lento Lento Inteligente Impressionar Aconselhar Aconselhar Proprietário Proprietário Objetivo Objetivo Quadra Quadra Sorte Sorte Manter Manter Hamburger Hamburger Pintura 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 Cgal 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 Quang Como? 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 Outro? 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 Procurar 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 Perigoso 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 Excelente 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 Precisar 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 Enviar 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 Caro 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 Pintura Pintura Cão Com 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 Outro Outro Procurar Procurar Perigoso 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 Excelente 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 Precisar Precisar Enviar 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 Caro 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 Tipo 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 Todo o mundo 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 internet, 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 velozes, 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 velozes. Facto, 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 facto. POPPED BEMBIDA INVENTAR NATUREZA NETUREZA NETUREZA A LONGO A LONGO A LONGO A LONGO TIPO 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 TODO MUNDO TODO MUNDO INTERNET INTERNET VELOZES VELOZES FACTO FACTO POPPED POPPED BEBIDA BEBIDA INVENTAR INVENTAR NETUREZA 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 A LONGO A LONGO RAPIDO 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 LEGAL TAMANHO 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 ATIVIDADE 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 TURANTE 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 Perdês Olá 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 Castanho 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 Obrigado 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 Rápido Rápido Legal Legal Tamanho Tamanho Passar Passar Atividade Atividade Durante 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 Perder-se Perder-se Olá 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 Castanho 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Cidade 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 Amiga 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 Uralha 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 Dragão 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 Estranho 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Tigela 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Estar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Cidade Cidade Amiga Amiga Estar Oralha Oralha Dragão Estranho 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 Cartão postal Tigela Tigela Nave espacial Nave espacial Estar Estar Exposição 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 Aguarde 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 Branco 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 Boa 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 Bravo 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 Cibonete 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 Temperatura Lírio 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 Selvagem 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 Símbolo 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 Exposição Exposição Aguarde Aguarde Branco Branco Boa Boa Bravo Bravo Cibonete Cibonete Temperatura Temperatura Lírio 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 Selvagem Selvagem Símbolo Símbolo Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Impostar 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 Leve 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 Abanha 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 Abelha Abelha Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Homem de negócios Mês 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 Nom Nom Nome Segurança 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 Reciclar 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 Mês 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Impostar 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 Leve Leve Abelha 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 Segurança, segurança, reciclar, reciclar, Mãe, mãe, torcer, 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 Serviço, 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 Corredor, 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 Caso, 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 Biblioteca, 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 Viagem, 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 Gilson, 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 A principal A principal A principal A principal Feliz 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 Resistente 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 Torcer Torcer Serviço 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 Corredor 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 Dirçom A principal A principal Feliz Feliz Resistente Resistente Banulho Programa 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 Estude 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 Pared Poluídos 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 Rainha 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 Falhou 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 Especial 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 Sussurro 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 Irmão 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 Banulho Banulho Programa Programa Estude 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 Pared Pared Em Poluídos 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 Renha Falhou Falhou Especial Especial Sussurro Sussurro Irmão Irmão Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Salve 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 Oi 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 Subtrair 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 Clube 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 Significar 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 Cientista 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 Vesibol 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 Flutuador 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 Engraçado 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 Meio ambiente Meio ambiente Salve Salve Oi 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 Subtrair 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 Clube 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 Significar Significar Cientista 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 Engraçado Onek de neve Onek de neve Onek de neve Onek de neve Tumscópio 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 Relaxar 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 Verifica 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 Todo Todo Amarelo 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 Canto 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 Friado 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 Próprio 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 Onek de neve Onek de neve Telescópio 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 Relaxar 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 Verifica Verifica Todo Todo Todo. Amarelo. Amarelo. Canto. Canto. Seguro. Seguro. Friado. Friado. Próprio. Próprio. Estrangeiro-me. 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 Venha. 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 Porcento. 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 Queimar. 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 Programador. 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 Artista. Artista. Artista Artista Cheio 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 Arroz 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 Saltar 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 Escorrendo 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 Estrangeiro Estrangeiro Venha Venha Porcento Porcento Queimar Queimar Programador Programador Artista 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 Cheio Cheio Arroz 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 Saltar 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 Escorrendo 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 Já 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 Soldado 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 Parque 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 Cumprimentar 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 Masculino 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 Obedecer 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 Igreja 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 AVIÃO REMÉRIO 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 Coltar Já Já Soldado Soldado Parque Parque Cumprimentar Cumprimentar Masculino Masculino Obedecer Obedecer Igreja Igreja Avião Avião Remédio Remédio Coltar Coltar Imagina 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Vejo 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 Retorna 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 V Tu That's right Voi Voi Variant Voi SignArthur Dom ako Senhorita Veículo 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 Buraco 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 Sólido 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 Ampla 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 Imagina Imagina Local na rede Internet Local na rede Internet Vejo Vejo Retorna Retorna Brilhante Brilhante Senhorita Senhorita Veículo Veículo Buraco Buraco Sólido Sólido Ampla Ampla Esposa 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 Respeito 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 Terra Terá Terra 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Prejuízo 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 Ásia 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 Presidentes 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 Linha 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 Correr 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 Passear 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 Respeito 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 Terra 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Prejuízo 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 Ásia 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 Passear Linha 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 rocha rocha estrada 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 esta noite esta noite esta noite esta noite fritar 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 eu 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 importante 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 sobrevivência 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 balde 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 Longe 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Rocha Rocha Estrada 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 Esta noite Esta noite Fritar Fritar Eu Eu Importante Importante Sobrevivência Sobrevivência Balde 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 Longe Longe A fumaça A fumaça Acreditam 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 Brilhos do sol Brinde do sol Brinde do sol Brinde do sol Saúde 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 Mandares 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 Nuvem 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 Rabo 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 Shvozo 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 Somente 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 Lançar 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 Acreditam Acreditam Em Brilho Brilho do sol Brilho Brilho do sol Brilho Saúde Saúde Mandar 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 Nuvem Nuvem Rabo Rabo Chevoso Chevoso Adorável Adorável Somente Somente Lançar Lançar Aceita 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 Advogado 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 Minguem 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 Museu 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 Banco 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 Vestido 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 Construção 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora this supports this supports this supports this supports maio 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 aceita aceita advogado advogado ninguém ninguem museu museu banco banco vestir vestir construção lado fora lado fora lado fora passaporte passaporte meio maio maio ancho 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 d d d d usualmente 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 favorito Favorito Exame 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 Sonolento 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 Poupar 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 Forc 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 Okkultárz 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 Ocultárz Cozinhar 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 Anjo 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 D D D Usualmente Usualmente Favorito 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 Exame Exame Sonolento Sonolento Poupar 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 Forte 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 Ocultar 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 Cozinhar 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 Questão, questão, tesouras, 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 morando, 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 sentir, 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 motorista, 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 chão, 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 chão. Construir. 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 Construir Máquina 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 I I I Cedo Cedo Questão Questão Tesouras Tesouras Morando Morando Sentir Sentir Motorista Motorista Chão 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 Construir Construir Máquina 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 I I Poema 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 13 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Bem-vinda 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 Ainda 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 Tears 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 Local 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 Poucos 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 Coração 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 Poema 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 Treze Treze Um mercado Um mercado Por sorte Por sorte Por sorte Bem-vinda Bem-vinda Ainda Ainda Ter 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 Local Local Poucos Poucos Coração Poucos Poucos Coração 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 Deus 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 Fábula 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 Pugás 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 Enquanto 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 Acontecer 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 Ferrovia 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 Nublado 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 Solta 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 Mestre 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 Escolher 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 Deus Deus Fábula Fábula Pogás Pogás Enquanto 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 Acontecer Acontecer Ferrovia Ferrovia Nublado Fábula Escolher Ouvir 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 Esqueço 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 Desperdício 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 Orgulhoso 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 Claro 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 Criança 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 Através 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 Criança Criança Sôdhário Nosh Ouvir Ouvir Esqueço Esqueço Desperdício Desperdício Orgulhoso Claro Claro Criança Criança Através Através Ciência 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 Saudável Saudável Nós Nós Eutrónico 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 Planeta 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 Comunicar 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 Cuidado 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 Plástico 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 Pargar 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 Sei 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 Dinheiro 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 Informação 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 Frio 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 Eutrónico Eutrónico Planeta Planeta Comunicar Comunicar Cuidado Cuidado Plástico Plástico Pegar Pegar Sem Sem Dinheiro Dinheiro Informação Informação Frio Frio Volta 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 Sugerir 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 Deixei 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 Implorar 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 Brinquês 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 Rota 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 Azul 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 Teste 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 Volta Volta Sugerir 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 Deixei Deixei Implorar Implorar Além disso Além disso Mover Mover Brinquês 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 Rota Rota Azul 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 Teste 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Ilha 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 Violento 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 Descobrir 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 milho 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 síntuas 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 simples deitar 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 porquê 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 escriturário 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 violento descobrir descobrir milho milho simples 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 deitar 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 porquê porquê e ganhar 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 escriturário 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 mensagem 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 luta 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 Vender 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 Ocans 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 Clássico 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 Mudança 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 Ponte 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 Lição 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 Pinista 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 Tom Tornar – Se Tornar-se Tornar-se Mensagem 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 Luta Vender Vender Alcanço Alcanço Clássico Clássico Mudança Mudança Ponto Ponto Lição Lição Pinista Pinista Tornar-se Tornar-se Fresco 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 Nédua Névoa 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 Inseto 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 LEMBRAR 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 Shampoo 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 Círculo 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 Metade 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 Fraco 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 Bolo 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 Fresco 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 Lembrar 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 Conjunto 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 Shampoo 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 Círculo 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 Metade 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 Fraco 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 Bolo 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 Cunetar 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 Opinião 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 Cavalo 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 Honesto 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 Ordem 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 Ventoso 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 Rir Vrir 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 Tigre 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 Rectângulo 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 Perna 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 Conectar 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 Opinião Opinião Cavalo Cavalo Honesto 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 Ordem 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 Ventoso 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 Rir 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 Tigre 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 Rectângulo 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 Perna Perna Enigma 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 Bola 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Para 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 Femoso 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 Tráfego 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 Refeição 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 Alimentação 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 Em 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 Escorregar 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 Enigma 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 Bola 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 Nas proximidades Nas proximidades Para 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 Femoso 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 Tráfego 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 Refeição 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 Escorregar Solitário 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 Relatório 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 Resão 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 Difícil 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 Osso 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 Logista 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 Tor 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 Engenheiro 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 Nascermos 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 Solitário Solitário Relatório 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 Razão 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 Difícil 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 Osso 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 Logista 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 Comum 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 Primeiro, nascermos, nascermos, voluntário, 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 convite. Convite, convite, convite. Às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes. Passado 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 Seu 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 Juntos 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 Baixa Árvora 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 Nubuloso Nubuloso Elétricum 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 Voluntário Voluntário Convite Convite Às vezes Às vezes Passado Passado Seu Juntos Juntos Baixa Baixa Árvora Árvora Nubuloso Nubuloso Elétricum Elétricum Rico 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 Soro Soro Choro 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 Ausente 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 Clima 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 Esturo Esturo Futuro Futuro Calendário 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 Houve um Houve um Houve um Introduzir 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 Distrito 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 Novo 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 Rico Rico Choro Choro Ausente Ausente Clima Clima Futuro 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 Calendário Calendário Houve um Houve um Introduzir Introduzir Distrito 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 Novo Novo Febre 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 Frente 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 Dentista 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 Partida 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 Fogo 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 Rosa 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 Importam 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 Evento 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 Segredo 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Febre Febre Frente Frente Dentista Dentista Partida 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 Fogo 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 Rosa 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 Importam 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 Evento 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 Segredo Segredo Um negócio Um negócio Parece 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 Empurrado 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 Neve 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 Manhã 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 Classe 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 Espaço 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 Diretor 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 capacete 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 questionário 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 quassar 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 Parece Parece Empurrar Empurrar Neve Neve Manhã Classe Classe Espaço Espaço Diretor Diretor Capacete Capacete Questionário Questionário Quassar Quassar Lua 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar 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 Colocar Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Período Período de Férias 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 Que loroso Anel 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 Sopa 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 Você 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 Brato Barato 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 Liga 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 Lua Lua Lugar Colocar Lugar Colocar Desenho Animado Desenho Animado Período Período de Férias Período de Férias Período Caloroso 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 Anel 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 Sopa 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 Você Barato Barato Liga Liga PUSHTAR PUSHTAR CRIDA PLANTAR 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 AVIENTE 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 NOITE 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 ESQUERBA 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 DILIGENTE 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 GRÁFICO GRÁFICUM 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 PRU 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 SENHOR 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 PUSHTAR 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 PLANTAR PLANTAR ADIENTE NOITE 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 ESQUERBA 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 DILIGENTE DILIGENTE GRÁFICUM 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 PRU 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 CLIC 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 ESFRITÓRIO ESCRITÓRIO 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 nevado 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 soping 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 ator 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 lado lavo 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 seco 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 acima 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 histórico 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 pipa 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 escritório 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 nevado 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 soping soping clava clinic he's cooper nevado seco 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 acima ア Acima Histórico Histórico Pipa Pipa Bilhete 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 Sombrio 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 Sair 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 Ciclo 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 Ensolarado 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 Indiano 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 Suave Surpreendente 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Aqui 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 Bilhete Bilhete Sombreu Sombreu Sair Sair Ciclo Ciclo Ensolarado Ensolarado Indiano 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 Suave Suave Surpreendente Surpreendente Com licença Com licença Com licença Aqui 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 Piloto 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 Toque 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 Diferença 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 Colocar 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 Borda 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 Pressa 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 Atrás 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 Exemplo 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 Personagem 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 Sepultura 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 Piloto Piloto Toque Toque Diferença Diferença Colocar Colocar Borda Borda Pressa Pressa Atrás Atrás Exemplo Exemplo Personagem Personagem Sepultura 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 Obrigado.